O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando com mais uma edição do programa da Tamiris para vocês. Hoje nós temos o Dr. Augusto Legnani Neto respondendo perguntas sobre catarata, pterígio e tudo mais. Eu vou para o comercial e volto já já com o Dr. Augusto Legnani Neto, oftalmologista e cirurgião. Poupa em mim, guarde din din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão. Com destino a felicidade, a felicidade é poupar no Cicredi. Poupança premiada Cicredi. Economize todo mês e concorra milhões em prêmios. Com destino a felicidade. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou na Casa Matos. E sempre que eu venho para a Casa Matos, a Casa da Moda, é porque tem novidades para vocês. Olha só o que acabou de chegar na loja. Lorex. Lindos, maravilhosos, da cor que você deseja. Porque é um tecido maravilhoso. Aquele tecido que está prontinho, depende da costureira. Olha, você vai ficar, né, linda. Aqui nós temos o salmão, nós temos o lilás, temos o branco e temos o vermelho. Lindos, não é? Mas aqui do lado, olha só a amarração que as meninas da loja fizeram. Praticamente está pronto. Um lorex lindíssimo em verde. Um tom lindo, lindo. Aqui tem o tecido, para vocês verem o quanto que esse tecido é lindo. Aqui nós temos o rosa com fundo pink. Esse lorex é lindo demais. Muito bonito e vai te deixar muito elegante. Veio preto também, gente. As mulheres que gostam daquele pretinho, está aqui. A Casa Matos recebeu muitas novidades em lorex. Aqui eu estou mostrando só algumas coisas para vocês. Mas tem muitas novidades, ok? Mostramos o lorex, mas agora eu vou mostrar para vocês, é isso aqui, olha só que lindo. O paetê. Chegou o paetê preto. Gente, para você que já está se organizando para aquela festa, para a formatura, o réveillon, aqui está. Olha que branco lindo que chegou. Olha o verde. Muita gente gosta de colocar o verde na virada do ano, né? Que o verde é esperança. Então, aqui está para vocês, para aquela festa bonita. Geralmente, a festa é um momento inesquecível. É aquele momento que você quer estar linda, né? Linda mesmo. Olha o pink. Olha só. Você que gosta, né? De usar o pink. Também acabou de chegar. E aqui tem uma amarração. Olha que show de bola. Para você naquela festa linda de formatura, um casamento. Porque final de ano sempre tem tantas festas, né? Então, aí está para vocês até um modelinho, né? Para vocês. Olha o rosa. Ele é rosa bem clarinho, que eu falo que é rosa bebê. Olha só que show esse paetê. E aqui do lado, nós temos diferente. Também um paetê diferente, né? Onde você, é claro, vai ter que colocar forro como os outros. Mas olha que lindo esse verde, né? Um verde água. E aqui nós temos um azul marinho bem escuro. Utilize o crediário Casa Matos, o Credi Matos. Cartões, cheques, do jeito que você quiser. Assim você vai estar bem vestida naquela festa, naquele momento inesquecível. Porque final de ano, vocês sabem muito bem. Geralmente as empresas, né? Os tecidos vão ficando já meio escassos no final de ano. Se você não aproveitar de comprar agora, você corre o risco de ficar sem o seu tecido. Ficar sem aquele look que você tanto deseja. Corre para Casa Matos e aproveite, porque a saída está sendo enorme. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou aqui com o doutor Augusto Legnani Neto, depois de umas férias, né? Enfrentou até a terremoto, mas está aqui. O importante é que ele está sem salvo. E veio aqui para responder as nossas perguntas, tirando as suas dúvidas, né? De uma certa forma, ajudando a todos nós. Então, vamos hoje conversar com ele e vamos saber como que foi o congresso. Foi em Chicago que você esteve, né? Foi em Chicago. Tudo bem contigo? Tudo jóia, Tamires, tudo jóia. E daí? Então, a gente passou pelo México e foi na cidade do México o terremoto, né? Não foi lá em Chicago. Sim. E daí, no final da viagem, eu fiquei em Chicago ali por cinco dias. E nesses cinco dias, eu estive acompanhando o congresso da Academia Americana de Oftalmologia. É um dos maiores congressos do mundo. Então, tem uma reunião ali de todas as pessoas do mundo vão ali para a gente conseguir compartilhar esse conhecimento, ver o que tem de novidade. É ali que são lançadas as maiores das novidades em oftalmologia. Hoje em dia, nesse congresso, as novidades se concentraram principalmente nos tratamentos farmacológicos. Então, a gente não tem mais muito diferencial nos nossos equipamentos. Então, os equipamentos que a gente tem aqui na clínica, eles estão em dia. Não tem nada de novidade na questão de equipamentos. A única coisa que a gente trouxe de novo foi o conhecimento para esses novos tratamentos que são farmacológicos, que são medicamentos novos que estão vindo aí para tratar doenças diferentes. Então, teve bastante coisa interessante nesse sentido. E foi importante também para saber que nossa clínica continua de ponta. Olha que bacana, gente. Ainda estamos com equipamentos assim de ponta, com o pessoal lá dos Estados Unidos competindo de igual para igual. Então, eu digo assim que a pessoa consegue ter um tratamento aqui tão bom quanto ela teria em Chicago ou quanto ela teria em Nova York. Em qualquer lugar do mundo. Então, é uma felicidade poder exercer uma medicina nesse nível. Então, eu fico aí bem feliz com isso. E daí, vale muito a pena esse congresso. Eu lembro que a primeira vez que eu fui num congresso internacional foi em 2012, 2011. E naquela época o gap, a diferença entre a minha clínica e o que eu via lá era muito grande. E eu pensei assim, quando que eu vou chegar nisso? E quando eu já voltei em 2016 para um congresso de oftalmologia lá em San Diego, nesse ano eu já vi que já tinha que parar do nível. E agora a gente vê que a gente está competindo de igual para igual. A gente está andando na ponta mesmo do conhecimento tanto tecnológico quanto o conhecimento empírico, o conhecimento de tratamentos. Então, é muito feliz, é uma felicidade muito grande para a gente que trabalha com saúde poder saber que a gente está fazendo o que tem de melhor. Eu e o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista, sempre se atualizando e participando de grandes congressos. O anterior, você foi para a Alemanha, né? Sim, antes da pandemia, né? Então, depois a gente ficou preso aí um tempo. Em 2019, eu passei lá há três semanas na Alemanha, no hospital em Tübingen, acompanhando o serviço de oftalmologia desse hospital. E também foi um conhecimento muito interessante saber como eles trabalham ali. O método de trabalho deles é um pouquinho diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Também é muito interessante. A medicina lá é uma medicina muito legal. O pessoal diz assim, é muito avançado. Mas eu acho que o tratamento também está bem no nosso nível, bem no nosso. Nós conseguimos sim que parar em tratamento a eles bem de perto. Especialmente os tratamentos das clínicas particulares. Eu acho que as nossas clínicas particulares, inclusive, são mais bem equipadas do que as da Alemanha. Não deixa a desejar em nada. O que lá tem de muito legal é a parte de tratamento pelo Estado, né? Que lá na Alemanha eles têm um tipo de... Lá não é como o SUS aqui. Lá não é assim, sem nenhum custo. A gente diz sem nenhum custo, mas ele custa impostos. Mas lá para você usar, você tem que deixar uma parte do seu salário. Então, você vai deixar 10% do seu salário para poder ter acesso a esse sistema de saúde, que é o sistema de saúde público. Então, é um sistema muito bem equipado. Porque além dos impostos, ele ainda conta com esse 10% de participação de quem quer usar. Então, é um sistema bem interessante. Ai, que bacana, gente. Eu fico feliz também de saber que nós não devemos nada, não tem nada de diferente. Nada de diferente. Estamos aí, ó. Tudo top, graças a Deus. Então, vamos lá fazer a pergunta para o doutor Augusto, que chegou para a gente no dia de hoje. As duas que eu vou fazer, né? Chegaram hoje. José Roj. Eu estou necessitando realizar cirurgia de catarata, mas eu tenho medo de ter descolamento de retina. É, esse é um medo interessante. Assim, ó. O descolamento de retina, ele é mais comum na cirurgia de catarata em pacientes jovens. Pacientes com menos de 55 anos. É mesmo? É. O vítreo é mais aderido, tá? O vítreo é o gel que a gente tem atrás do olho, atrás do cristalino. Esse vítreo, com o tempo, ele vai se desgrudando do fundo de olho. E quando a gente opera um paciente mais jovem, a inflamação causada pela cirurgia, o movimento mecânico da cirurgia, pode fazer com que esse vítreo seja tracionado. E essa tração, por esse vítreo ser mais aderido, pode fazer um descolamento de retina. Então a gente sabe que esses pacientes que operam antes dos 55 anos, tem o maior risco. Depois dos 55 anos, esse risco diminui bastante. Mas ainda pode ocorrer caso você tenha algum problema durante a cirurgia, e mesmo que você não tenha nenhum problema. Mas a prevenção desse problema é o mapeamento de retina. É fazer uma boa consulta. Se a tua retina não tiver nenhuma alteração, não tem por que isso ocorrer por causa da cirurgia. E mesmo que você não opere, se você tiver um defeito da retina, sua retina vai acabar descolando. Então, se você tem medo do descolamento de retina, o mais inteligente que você pode fazer é conversar com o seu médico, fazer um bom mapeamento, pra que você fique tranquilo de que não tenha nenhuma alteração. E assim, não pense que o fato de não operar te livra do problema. A operação pode aumentar um pouco o risco, mas esse risco só ocorre em quem tem problema prévio. Então, converse com o seu oftalmologista, faça o fundo de olho, peça pelo mapeamento. Se tiver tudo ok, pode fazer tua cirurgia tranquilo. A chance é muito maior de que você fique bem do que tenha qualquer problema durante a cirurgia. Aí está. Aí está a tua resposta então, não é? Estamos sempre atentos com tudo que vocês mandam pra gente. Doutor Augusto, eu fiz a cirurgia de catarata há dois meses e estou pior que antes. O que pode ter acontecido? O senhor respondeu isso há pouco tempo, mas eu estou com o mesmo problema. O que pode haver? Podem acontecer várias coisas, tá? A primeira das coisas, que é a mais simples, é que durante o cálculo dessa lente intraocular, esse cálculo não tenha sido exato e você tenha ficado com grau. Isso é fácil de corrigir, é só corrigir o teu grau. Existem problemas quanto à cirurgia, posicionamento da lente, mas normalmente esses problemas de posicionamento e inflamação causam dor. Então, se você tem uma visão fraca, mas não tem dor, não tem manchas na visão, o mais provável é que tenha sido um problema no cálculo da lente. Que apesar de ser raro, dependendo do tipo de cálculo, pode ocorrer mais facilmente. Existem vários equipamentos pra esse cálculo. Existem equipamentos que estão no mercado desde 1980. E existem equipamentos que são muito mais recentes. Aqui na clínica a gente usa um equipamento muito recente e que está em constante evolução. A gente troca o software dele todo ano. Então, a gente faz um upgrade desse aparelho todo ano. O hardware é o aparelhinho. O aparelhinho não mudou. Desde 2012, quando ele foi lançado, o aparelhinho é o mesmo. Mas o software, o programa que roda ele, ele evolui a cada seis meses. E aqui na nossa clínica, todo ano a gente faz a evolução desse programa. Então, o programa que eu comprei lá, comprei esse aparelho em 2015, esse programa já mudou por sete vezes. E o que a gente tem hoje é o programa mais moderno. E isso melhora muito a acurácia da medida da lente. E existem pessoas que não podem usar esse aparelho, porque esse aparelho, infelizmente, custa muito caro. E existem clínicas, então, que usam ainda os aparelhos de imersão, de ultrassom, que são aparelhos que têm uma acurácia menor. Então, pode ser que você esteja só com grau. Especialmente se você não está com nenhuma dor, o olho não está inflamado, não está vendo nenhuma mancha. O mais provável é que tenha sido um problema no cálculo do grau da lente. Converse com o seu oftalmologista, ele vai te saber de responder melhor. Doutor, sempre está em contato com o seu médico, porque, na verdade, quem sabe toda situação é ele, né? Doutor, aqui veio uma questão. Como é feita a cirurgia pelo SUS? Pacientes usando a mesma maca, mesma sala, vários na mesma sala. Então, se for assim, o risco é grande de contaminação. O que o senhor acha a respeito deste assunto? Eu acho que contaminação, não só, até na cirurgia dos olhos, no geral, né? É, não. Sim, desse jeito é horrível. Bom, eu posso falar pela experiência que eu tenho com o serviço do SUS, que foi onde eu fiz a residência, com o Hospital de Olhos de Londrina. O Hospital de Olhos de Londrina, o Oftalon, lá naquele hospital, as cirurgias eram feitas cada paciente em uma sala. Todos os pacientes tinham procedimento individual. Todos os pacientes tinham campos descartáveis. Todos os pacientes tinham materiais descartáveis. Cada... a gente usa um líquido dentro do olho, que chama viscoelástico. A gente injeta ele e ele vem um tubinho de 2 ml. A gente usa meio ml. O 1 ml meio que sobrava era descartado. Então, o que eu vi lá era uma cirurgia praticamente igual a uma cirurgia partidária. O viscoelástico usado é mais simples do que o que eu uso na minha cirurgia. Claro, na minha cirurgia eu posso comprar um visco mais caro. Mas, eram todos aparelhos descartáveis. Então, o que a gente vê na cirurgia, nesse hospital em que eu operava, é que tudo era descartável, tudo era feito com segurança. A única diferença era que todos os materiais usados eram muito mais simples do que os materiais que eu uso em uma cirurgia particular. Porque, claro, o tanto de dinheiro que você tem para fazer uma cirurgia do SUS é muito menor do que o dinheiro que você tem para fazer uma cirurgia particular. Então, em uma cirurgia particular, a gente consegue usar materiais muito superiores, muito mais seguros. A cirurgia fica muito mais fácil. Mas, lá, o que eu tenho de experiência era cada paciente no seu lugar, todos os procedimentos individuais, tudo feito sem correria, tudo feito de maneira correta. Existem, a gente ouve falar de lugares em que isso não acontece? Eu ouço falar. Mas, se você chegar no dia e ver que você está em um lugar desses, gente, levanta e vai embora. Você não é obrigado a fazer porque estava na fila, porque ele te marcou. Se você chegar lá e ver que, ah, estão pondo todo mundo na mesma sala, estão pondo um do lado do outro, realmente não tem condições de se fazer uma cirurgia dessa maneira. Se você passar por isso, gente, levanta, saia, denuncie, tá? Tem Ministério Público para isso, tem Secretaria de Saúde, tem... Todo mundo vai lá ver o que está acontecendo, tá? Se isso está acontecendo, é sem que as pessoas saibam. Eu sei que podem existir serviços dessa maneira, tanto em oftalmologia quanto em qualquer área, tá? E como a gente sabe que em qualquer profissão, a gente tem as pessoas que fazem direito e as pessoas que fazem nem estão direito. Então, gente, se você passar por uma situação dessa, denuncie. Denuncie, chame a Secretaria de Saúde, chame a promotoria, não deixe isso passar. Dá para ser feito diferente, sim, que eu tenho experiência de hospitais que eu passei que faziam diferente, tá? E eu pedi aos colegas que, se tiverem que fazer cirurgia num lugar desse, pensa bem. Então, aí o doutor respondeu, então, a sua pergunta, já tirou as suas dúvidas. Aqui sempre tem muitas perguntas. Então, aí pode ir mandando mais, viu? Que nós gostamos. Tem uma pessoa aqui que mandou falar o seguinte para o doutor. Doutor Augusto, o senhor é um médico muito simpático e com uma linguagem acessível a todos. Gostei muito, principalmente quando o senhor fala sobre catarata e pterígio. Eu acho que é das perguntas que mais vem para ti. É catarata e pterígio? É, eu acho que cirurgia é o que... Eu não sei se é uma das cirurgias que mais acometem as pessoas. São as cirurgias que mais acometem, mas também eu acho que cirurgia é uma coisa que preocupa muito. E como são cirurgias um pouco mais comuns, então eu entendo a preocupação e a necessidade de saber sobre isso. A gente fica preocupado, tudo que foi mexer no olho. Mas, gente, hoje em dia, numa clínica boa, com médico de confiança, vocês podem fazer cirurgias oftalmológicas tranquilos. As cirurgias são para ser procedimentos tranquilos. Verdade. Só uma, mais um, só para terminar nossa lista, tá? Tem uma pergunta para nós a respeito de uma senhora aqui de Marama, que ela, tanto câncer de mama, né? Acho que ela até já veio consultar contigo. E o câncer de mama, ela falou que está tudo certo, está curada. Mas agora começou o câncer nos ossos. Então, começou todo o tratamento de novo. É um tratamento bastante agressivo, com quimioterapia, depois vem a radioterapia. E ela gostaria de saber de você, isso afeta muito os olhos? Olha, todo o tratamento em que leve a um emagrecimento, a uma perda ponderal, toda essa alteração do organismo, a gente sente muito na visão, tá? Não necessariamente ela vai desenvolver uma doença da visão. Mas a visão da gente, ela é um fenômeno que precisa de interpretação. Então, se você está ansioso, dá a impressão que a visão diminui. Você já viu quando a gente está procurando alguma coisa, a gente até abaixa o volume da música? Quando a gente está procurando alguma coisa, uma rua no carro? Porque até o volume pode atrapalhar a nossa percepção da visão. Então, assim, se você está passando por essa dificuldade aí, é normal que você sinta a visão mais baixa. Não necessariamente o tratamento vai causar alterações na sua visão, tá? Existem alguns remédios que podem ser usados, que podem causar precipitação de catarata, alguns problemas que podem ser resolvidos depois. Mas agora, se concentre em melhorar o seu problema, e depois, nessa parte da visão, você pode ficar tranquila que tudo a gente dá um jeito. Beijo para você, Magda, que Jesus te abençoe grandemente. Espero que o teu tratamento também seja um sucesso. A gente vai estar aqui em oração para você. Com certeza. Doutor, por hoje, é isso. Muito obrigado, Tamisa. Boa noite para vocês de casa. Se tiverem perguntas, manda para a gente. A gente vai respondendo tudo dentro do possível. E a ótima participação de vocês é o que faz eu voltar aqui. Música Seja uma Della Rosé e mude o mundo inteiro. Quem disse que você não pode, que você não é linda ou que você não merece? Não desista de lutar. Aqui nós te valorizamos. Você é um motivo de não pararmos. Afinal, somente aqui você entra linda e sai maravilhosa. Seja uma Della Rosé. Mude o mundo inteiro. E hoje nós estamos recebendo Felipe Masson. Ele é um profissional piercer, despigmentador. Ele é aluno também de medicina, biomedicina. Nós vamos conversar com ele a respeito desse assunto, que muita gente gosta de um piercer, só que ele também tem uns piercer bem diferenciados. Vamos saber quem gosta mais de piercer, os homens ou as mulheres? Quem coloca mais, né? E quais os procedimentos que a risa no seu consultório. Porque ele realiza muitos procedimentos no seu consultório. O Felipe tem o seu consultório. Isso é muito bom. Aqui tem um monte de perguntas, mas já vamos começar a conversar com ele, né? Para não me alongar. Tudo bem contigo? Olá, Tamirice. Tudo bem com você? Desde já sou muito grato pela oportunidade de estar aqui nesse programa maravilhoso. Mas nós que ficamos bem gratos mesmo em recebê-lo, porque trabalhar e falar de piercer e de pessoas também que já é do meio, que trabalhou no meio de comunicação como você, as coisas ficam bem melhores para ser conversado, não é? Fica bem mais fácil, né? Bem mais fácil. Você está com vários piercer. Isso, eu tenho alguns. Já tive mais, mas hoje em dia tenho só alguns. Agora, eu já vou começar a fazer perguntas para ele aqui, porque é tudo curiosidade. Para você higienizar seu rosto, para você passar um creme, alguma coisa, você tem que tirar todos? Ou não precisa? Não, não. Não há necessidade. Você nunca tira, então? Eu tiro, assim, esporadicamente. Às vezes, assim, uma vez por semana. Para pôr um diferente, às vezes? Isso. Às vezes tem algum evento mais diferenciado, né? Ou às vezes chega reposições de peças, que daí eu também gosto de estar usando, né? Porque às vezes está na rua, no mercado, em algum local. Nossa, mas que joia linda! Tem um estoque tanto dessa quanto outras mais bonitas também. Mas é muito raro eu ficar trocando mesmo. Mas é bem bacana. E é super tranquilo, assim, no dia a dia. A higiene é super tranquila. E tem que fazer a higiene. Tem, tem. Não é porque... Pode correr o risco de uma inflamação, alguma coisa? Sim, pode correr o risco de uma inflamação, uma contaminação cruzada, né? Isso na fase de cicatrização. Desde que ele já esteja cicatrizado. E você pode remover sempre que quiser para estar fazendo a limpeza. Agora você é um estudante de biomedicina. Isso. Você já faz isso por motivo, até mesmo por teu trabalho ou não? Também. Na verdade, meio que casou um pouco. Eu meio que cresci na parte laboratorial por conta da minha mãe, que ajudou também a tocar o laboratório da Unipar por 24 anos. Pouco tempo, né? Pouco tempo. Então, eu meio que cresci em laboratório. E ela sempre falava, Felipe, entra para a área, você vai gostar. Aí eu entrei para a área. Eu já tinha 24 anos, mas eu já desempenhava a atividade de piercing. E daí foi associando, sabe? Foi abrindo os caminhos e vários leques aí que a gente pode utilizar com a liberdade da própria biomedicina. Agrega muito no segmento. Não, eu acho que sim. Até você pode, você vai passar isso para o teu paciente, para o teu cliente, os cuidados, os devidos cuidados, tudo. Porque você, como estudante da biomedicina, você já sabe que pode inflamar, que tem que desinfetar de vez em quando. É isso tudo. É, e assim, com mais conhecimento técnico, né? E afirmação e respaldo daquilo que nós estamos passando para todos os nossos clientes. E até aqueles que não são clientes, que têm muitas dúvidas, né? Por exemplo, às vezes, Ai, minha filha de 12 anos quer fazer o primeiro furinho. Como que faz? Então, antes a gente tira todas as dúvidas e fica mais respaldado também dentro da lei, conforme exige, né? Você falando assim, agora eu lembrei. Você coloca o primeiro brinquinho, tudo, nas bebezinhas? Coloco, aham. Nas bebezinhas? Normalmente, assim, eu opto e eu aconselho, por exemplo, aguardar, crescer, né? Um pouquinho e ter a vontade própria para fazer a perfuração. Porque, querendo ou não, é um trauminha ali que a gente gera, né? Mas com toda essa biotecnologia que nós temos em consultório hoje em dia, que é o que minimiza completamente a dor, temos o laser cicatrizante também, que ele acelera o processo de cicatrização de um piercing, de um ferimento, de um procedimento pós-remoção de tatuagem ou até mesmo micropigmentação. Então, nós temos as ferramentas aí que contribuem para que o procedimento seja mais tranquilo e que cicatrize mais rápido também. Você cuida da sobrancelha também? Eu só removo as micropigmentações aí. Aham. Exato. Tudo com anestesia, né? É, nós aplicamos uma pomadinha aí que ajuda muito, muito mesmo. Bom, no teu consultório, o que você faz tanto? Você coloca a sua piercing, você remove as tatuagens. Isso. Eu estava até brincando aqui, né? Vai querer gravar e vai querer escrever ali o nome do namorado, da namorada, né? No corpo, coisa assim. Agora, qual que é o mais difícil? É você fazer o trabalho ou remover o trabalho? Olha, remover dá mais trabalho. Um pouquinho mais de trabalho. É bem mais dolorido. É um pouquinho mais dolorido. E assim, a tatuagem, por exemplo, ou a micropigmentação, nós fazemos, né? O público faz, digamos, por luxo, né? Seria uma coisa opcional a se fazer. Já uma remoção, não. Uma remoção é uma necessidade. Às vezes, é um trabalho que ficou um pouco mal feito. Às vezes, por exemplo, era para escrever um nome e acaba o profissional, às vezes, acaba errando uma letra. Ou faz uma micropigmentação que fica muito grotesca. Então, o fazer... Que acontece muito. Muito. O fazer é luxo. A remoção é uma necessidade. Falou tudo. Infelizmente. Lembra da cantora Kelly Key? Lembro. Como ela sofreu para tirar... Lembro. Ela tinha o nome tatuado na perna, né? É. Daí, ela se casou e... E principalmente, por assim, ser um trabalho que demanda tempo. Então, às vezes, para a gente concluir, né? Uma remoção, eu costumo tratar realmente como um tratamento. Ele vai clareando gradativamente, só que a gente só consegue realmente finalizar o tratamento após todas as sessões. Então, por exemplo, começamos, temos que aguardar de 30 a 45 dias, né? Para a própria pele ir regenerando para a gente poder fazer uma outra sessão. Então, às vezes, por exemplo, para fazer um nome, é 10 minutinhos para tatuar. Mas para remover, às vezes, pode demorar até um ano por conta do intervalo de uma sessão para outra. Sim, porque você machuca bastante a pele. A pele fica sensível. Fica sensível. E ele vai clareando gradativamente. Então, assim, ele é... Principalmente as tatuagens em micropigmentação em preto, cinza, elas são a que a gente consegue remover basicamente 100%. Só que demanda esse espaçamento de tempo para a cicatrização da pele. Então, leva mesmo um tempinho. Sim, e muitas pessoas, às vezes, nem esperam tirar totalmente. Já faz uma outra em cima para... Disfarçar. Disfarçar. Essa que é a palavra certa. É um disfarce. Isso. E se o foco, às vezes, for clarear para fazer uma cobertura com uma outra pigmentação, aí o procedimento é mais rápido. A gente não precisa, digamos, concluir o tratamento de remoção. A gente não precisa tirar 100%. Conforme mais claro ela estiver, é mais fácil para o profissional que vai fazer a cobertura executar o serviço dele, né? Então, aí, automaticamente, é menos sessões do que para uma remoção completa. Vamos lá, gente. Eu estou fazendo um monte de perguntas. Aqui tem um monte. Já fiz as outras que não estavam aqui, mas, enfim. Vamos continuar. Vamos lá. Vamos lá. Quais os procedimentos que realiza estar no consultório? Você já falou. Onde buscou as inovações e quais as tecnologias que você dispõe em seu espaço? Isso, Tamires. Nossa, assim, fiquei muito feliz sobre essa inovação, realmente, porque é uma tecnologia que se usa muito em grandes polos, como São Paulo, Rio de Janeiro... Os grandes centros. Isso, os grandes centros, que é essa tecnologia laser, né? Que daí nós introduzimos um tipo de laser específico antes de todos os procedimentos, que ele proporciona uma... Perdão, uma analgesia temporária localizada, tornando, assim, o ato do procedimento mais tranquilo, menos dolorido do que seria sem a ferramenta do laser. E daí, né, fazemos o próprio procedimento, depois aplicamos esse laser cicatrizante, que também já minimiza a dor do procedimento. Verdade. Quem pode fazer e quem não pode fazer? Isso, uma ótima pergunta. Basicamente, quase todo mundo pode fazer, exceto gestantes, lactantes, quem faz tratamento para câncer ou tem alguma doença autoimune também, e quem faz a utilização de marca passo. Aí existe essa restrição que nós não podemos administrar a tecnologia a laser. E também as crianças, né, que você... Isso. Como você falou antes, é bom esperar um pouquinho para ver a vontade da criança, às vezes até a menina colocar o brinco, né? Exatamente. Tem casos, assim, por exemplo, ai, meu bebê acabou de nascer, você fura o brinquinho, porque, assim, só lembrando que a farmácia não pode, farmácia é crime, né? Aquela pistola, ela não é esterilizada, e nem perfurar no hospital. Eu, quando uma mãe me procura, eu recomendo isso, né? Aguardar que a criança cresça, que ela tenha a própria vontade, e aí ela traz para a gente fazer. Mas tem muitos casos que, não, não, eu quero fazer agora, já vamos fazer. Aí, né, eu peço que aguarde pelo menos de 30 a 45 dias para a formação mais completa do lóbulo, aí executamos o procedimento também, mas no tempo do bebê, super tranquilo, às vezes leva até uma hora, por exemplo, passamos uma pomadinha, fazemos o primeiro, aí espera a criança ficar no tempo dela, amamentar, a hora que ela está mais tranquila, a gente executa do outro lado, mas também é super tranquilo, eles nem choram. Aí, ó. Agora, quando se coloca, vamos falar, assim, do piercing, por exemplo, quando se coloca, tenha os cuidados, com certeza, para não contaminação, porque ali está um ferimento até a tentação. Quanto tempo leva para, vamos imaginar, assim, um piercing no nariz como você tem, quanto tempo leva para cicatrizar? Isso, o processo completo é de dois até oito meses, variando de cada organismo. É bastante tempo. Então, assim, muita gente fala, e tem esse hábito, ai, mas, ó, meu piercing está aqui, não está doendo, não faz, não está tudo beleza, tem dez dias, já cicatrizou. Não, gente, é um corpo estranho. O nosso organismo ainda nem entendeu de que é uma perfuração e é para ficar ali. Então, ele vai tentar fazer de tudo para expulsar, né, porque é um corpo estranho. Por isso que tem que seguir bem a risca os cuidados, gente. Inclusive, aparece muito serviço para mim de outros profissionais em casos, assim, mais avançados. Correção, consertos. É, mais avançados, de inflamações, de granulomas, abscesso, que é aquela bolinha que geralmente sai. do lado da perfuração. E com essa tecnologia laser, também, a gente consegue resolver 100% desses problemas. Orientamos justamente esses cuidados para que não chegue nessa situação. Mas, se caso, infelizmente, chegue, a gente tem a tecnologia aí para resolver o seu problema. É, tem... Todo cuidado é pouco, eu sempre falo. Quer fazer algo diferente, então tem todos os seus cuidados. Exatamente. E é bom segui-los, né? Porque tem vontade de colocar, colocou, mas também você tem que ter a responsabilidade dos cuidados, né? É, porque assim, às vezes aparece principalmente casos de outros profissionais, mas a maioria dos casos, a culpa não é do profissional que desempenhou o serviço. E sim, o cliente que às vezes não cuida da forma que foi orientado. vai, mas Felipe, eu fiz tudo certinho e não sei o quê. Não, não fez. A gente sabe quando não é feito, porque senão ele não estaria da forma que está, por exemplo. Então, assim, gente, não é só um furinho, não é só pegar lá, às vezes, a pistolinha ou uma agulha em casa e furar. Existe muita coisa por trás, né? Existe toda uma biossegurança e o risco que a gente corre, né? As pessoas correm, às vezes, fazendo isso caseiramente ou com um amigo ali na esquina que não vai cobrar nada. Gente, a sua saúde não se contente com menos do que o melhor, né? Não, e outra situação que eu já vi, as pessoas colocaram o seu piercing em casa. Exatamente. Com o próprio piercing, furar. Furar e, assim, às vezes, até comprar algum material hospitalar, mas sem conhecimento nenhum. Igual a casos, às vezes, né, que é noticiado de morte porque colocou um piercing no umbigo recentemente. Não obrigatoriamente tenha sido o piercing que levou à morte, mas toda a biossegurança que faltou em volta porque é um corpo estranho, então ele está aberto a receber todo tipo de bactéria e contaminação cruzada que, quando ocorre, vai para a corrente sanguínea e se aloja em alguma parte, às vezes, no coração, às vezes, no cérebro, é onde desenvolve aí, às vezes, chega até um óbito. Assim, não diretamente o piercing que causou, mas o procedimento que se envolveu esse piercing. As bactérias são perigosas. Nossa, demais! Bastante, tem que tomar cuidado. Qual que é o menos dolorido? Direto na carne ou na cartilagem? Olha, a parte cartilagenosa do nosso organismo costuma ser um pouquinho mais dolorida e demorar um pouquinho mais para cicatrizar também. Mas justamente por isso que eu busquei essa tecnologia fora aí, estou sendo pioneiro aqui no Estado nessa questão, que diminui, né, completamente a sensibilidade na hora de realizar o procedimento. Então, é bem tranquilo. se comparado aí há 10 anos atrás, nossa... E tudo na pomadinha, anestesia é pomada, nada na agulha. Isso, exatamente. Exceto em alguns procedimentos, como lobuloplastia, né, às vezes acontece de rasgar a orelha ou abrir um pouquinho mais o furo, que daí também desempenhamos lá no consultório, né, a lobuloplastia cirúrgica e a não cirúrgica. A não cirúrgica é quando ainda tem um pouquinho de pele ali embaixo do lóbulo, né, nós entramos com um laser ali que ele vai estimular os nossos fibroblastos, perdão. Que é da emenda. Isso. Fica normal. Exatamente. Assim, como esse procedimento nós introduzimos, né, forçamos um pouquinho o nosso sistema inflamatório, aí ele automaticamente ele já vai fechando. E existe o procedimento cirúrgico que é quando ele rompe completamente o lóbulo, né, que ele fica assim. Aí onde nós administramos a anestesia e realizamos o procedimento no consultório mesmo, tiramos um pedacinho e suturamos ali, mas depois já está liberado, pode até voltar ao serviço, que é um procedimento rápido, anestesiado e feito em consultório mesmo. É feito, é dado uns pontinhos ali. Isso, é dado uns pontinhos ali. Ai, que coragem. Lá casos, né, por exemplo, às vezes faz em casa, daí acaba fazendo muito para baixo, aí rasga. Eu tive um caso, inclusive, de uma paciente, ela me mandou uma foto de uma orelha, aí Felipe rasgou um filho, né, amamentando, um filho puxou e rasgou. Aí eu falei, assim, é dos dois lados? Aí o outro lado é a mesma situação, só que o outro filho que puxou e rasgou. Aí ela está com as duas orelhas assim, que inclusive nós vamos resolver aí pelos próximos dias. Mas com a mulher, né, que ela é toda vaidosa e gosta de usar um brinco, né? Exatamente. Eu vou para o comercial. Em vez de ficar sonhando com o dinheiro, pense em mim, poupi em mim, guarde o din-din, meu amigo parceiro, vamos pegar o primeiro milhão, com destino a felicidade, a felicidade, é poupar no segrede. Poupança premiada segrede. Economize todo mês e concorra milhões em prêmios com destino a felicidade. Hoje eu estou aqui na Casa Matos e quero falar para você do festival de cortinas que está acontecendo aqui na nossa loja. São cortinas de voal, tecido misto, de linho, para colocarem na sua casa naquela janela que está tendo muita claridade do sol, muita luminosidade e mesmo nas portas de vidro que também vão te dar um pouco mais de privacidade colocando uma cortina da Casa Matos. As nossas cortinas já estão prontas, são essas cortinas com ilhós que você coloca aí na sua casa, fácil de manusear, a manutenção é muito prática. Esta cortina que é de blackout com ilhós, ela impede completamente a claridade do sol, ideal para você colocar no seu quarto ou na sua sala de TV. A Casa Matos tem aquela cortina pronta para você chegar e levar, mas se você precisa de uma cortina com uma medida específica para colocar no seu ambiente, na sua janela ou na sua porta de vidro, você vem até a nossa loja e solicite o seu orçamento. Qual a maior dúvida dos teus pacientes, pessoas que frequentam lá? Felipe, vai doer? Eu também acho que dói. Felipe, vai doer? Essa sua tecnologia, ela assim, realmente funciona? Diminui mesmo a dor? Ajuda a cicatrizar? Sim, gente. Se não resolvesse, a gente não estaria utilizando, porque já são equipamentos, na verdade, que já é utilizado para outros fins, tanto quanto terapêutico, quanto estético, só que para cada finalidade, ele tenha a sua forma de uso. Então, dentro da minha área, na área de body art, direcionado a isso, eles, no caso, têm uma funcionabilidade magnífica. Então, normalmente, se vai doer, o tempo de cicatrização, se pode ser feito, por exemplo, eu fiz abdominoplastia, posso perfurar o umbigo? Se passou de nove a dez meses e o seu médico já te liberou, podemos fazer sim, até disfarça cicatriz, por exemplo, mas normalmente é mais esse tipo de dúvida assim, ah, sobre remoção de tatuagem, ah, vai doer também, vai sair tudo, e também tudo influencia dos cuidados de cada pessoa, né? Verdade. Bom, praticamente, a gente já falou sobre, em média, quanto tempo leva os procedimentos, né? Isso varia, né? Isso varia, exatamente. Porque se eu quero fazer o nariz, se eu quero fazer a orelha, se eu quero colocar no umbigo, até mesmo, tem muitos que colocam no mamilo, Aham, bastante. Uma outra dúvida, aproveitando esse... tanto homens, acho que quanto mulheres, não é? Aham, isso é bem, é bem diferente, assim, as duas partes. E uma, aproveitando esse gatilho sobre as perguntas, me perguntam muito, Felipe, é verdade que aumenta a sensibilidade no mamilo? Sim, é verdade, gente, é sério? É muita gente colocando, então. Aumenta a sensibilidade do mamilo, inclusive tem no ponto genital também, que ele também aumenta a sensibilidade. Ah, é verdade. Gente, isso é incrível. Viu só, gente, muitas coisas que a gente não sabia, estamos aí sabendo e aprendendo, né, com o Felipe. Bom, aqui, média de, agora dos procedimentos, do tempo, é como nós falamos, isso varia. Varia. porque as pessoas, como nós falamos, ela coloca no mamilo, ela coloca no nariz, ela coloca na orelha, ela coloca no queixo, ela coloca, ah, também na sobrancelha. Na sobrancelha, aqui no meio, mas assim, o que, o ato do procedimento em si, é muito rápido, mas aí o cliente chega, a gente bate um papinho, eu preencho uma ficha, porque eu preciso conhecer um pouco do histórico de saúde dele, né, se tá com uma saúde em boas condições, para que daí tenha, né, uma cicatrização dentro dos padrões, aí nós entramos com o laser, né, daí assim, é o que atualmente tá levando um pouquinho mais de tempo, mas eu normalmente, eu reservo aí uma hora para cada cliente, para que nós possamos fazer e desempenhar o meu serviço da melhor forma, tranquilamente, todas as dúvidas, e não fazer nada corrido, né, porque assim, a gente gosta de conversar um pouquinho, então eu gosto de esclarecer todas as dúvidas. Sim, e deixa a pessoa mais à vontade, mais tranquila também. Exatamente, é tanto que eu sempre friso também que é um atendimento personalizado, porque ele reservou aquele horário, vou estar integralmente ali, disponível para todas as dúvidas, desempenhar o meu serviço, e sanar aí todas as preocupações. Verdade. Quando a gente entrevista um músico, a gente fala assim, pergunta, qual que é a tua música, carro-chefe? Qual que é teu carro-chefe do consultório? Meu carro-chefe lá no consultório são os piercings de luxo, que além de trabalhar com o material mais biocompatível, o nosso organismo, que é o titânio grau implante, que é o mesmo material, né, utilizado em próteses de perna, braço, pino, então ele é universalmente mais biocompatível, e tem mais opções em joias, com pedrarias, cores azul, roxo, amarelo, laranja, verde, e não descasca, não perde a cor, e não vai causar nenhuma inflamação, porque é o mais biocompatível, né, então essas peças de luxo é o que mais saem, graças a Deus. Nossa, que bacana, agora é acessível a todos? Basicamente, sim, às vezes assim, tem, né, tem gente que às vezes escolhe, eu tenho peças lá de 100, como eu tenho peças que passam de 2 mil reais, então assim, varia do que a pessoa escolher, mas nós facilitamos também toda a forma de pagamento, dividimos no cartão, um pouquinho de entrada à vista, a gente negocia, dá para todo mundo. Para que você fique satisfeito e bonito, então, dá para negociar, dá sim. Quais as maiores curiosidades do teu segmento? Olha, as maiores curiosidades, assim, vira e mexe, me perguntam, nossa, Felipe, o que acontece assim, às vezes tem alguma divergência, alguma coisa, olha, já tive casos completamente inusitados, assim, nossa, Felipe, eu estava saindo do banho, passei pelo box e raspei meu piercing do peito e rasgou. Ai, que dor. Em todo o tempo que eu trabalho, já tem 15 anos que eu trabalho com isso, assim, nunca tinha ouvido um relato, mas de um ano para cá eu já ouvi três relatos disso. É um caso inusitado, né, mas acontece. Rasga daí no caso? É, às vezes assim, na hora que vai passar, não sei, mas vai passar meio correndo, ali meio de lado, assim, daí... Está com um pouquinho de pressa, aquele banho rápido... Aí esbarra ali, assim, como eu disse, em 14 anos eu nunca tinha ouvido esse relato. Mais de um ano para cá eu já ouvi três relatos dessa situação. Outra situação, por exemplo, ah, você faz piercings íntimos, né, feminino e tal, como que é a procura? Gente, a procura é muito alta, tem muitas mulheres, inclusive da alta sociedade que tem, mas ninguém sabe porque é algo para si próprio, né, mas eu tenho uma grande procura porque também usamos a pomadinha, super tranquilo, super discreto, mas basicamente assim, seria meio que essas situações, assim, ah, Felipe, dá para pôr um piercing aqui? Não, não dá. É, ah, Felipe, mas por que você não faz com esse tipo de joia? Olha, não faço, não indico, é pelo seu pós, porque ele não vai escatrizar. Ah, mas fulano... tem isso também. É, mas fulano coloca. Olha, então eu te aconselho a procurar ele porque eu estou visando o seu pós. Poderia muito bem fazer o procedimento, receber o seu dinheiro e tchau. Mas não, eu me recuso sim a fazer alguns trabalhos, mas não é porque eu não queira, e sim visando o cliente, a satisfação, a recuperação, para que daqui dois, três meses esse cliente retorne e atualize sua joia ou faça uma nova perfuração. Do que fazer? Pegar o dinheiro dele, ele ter dor de cabeça, o piercing não cicatrizar, às vezes chegar ao ponto de tirar e também nunca retornar mais para realizar procedimentos comigo, né? Então, gente, se eu falo não, é pelo bem de vocês. Não, mas é verdade, o que tem que ser dito, tem, né? Exatamente. Agora, quem que coloca mais o piercing íntimo é as mulheres ou os homens também colocam? As mulheres. As mulheres. Mas tem homens que colocam também? Tem, tem homens também. Digamos que nessa parte, relacionado a esse local, digamos que seja 95% mulheres e 5% homens, que é bem esporádico, né? Porque, assim, existe toda aquela questão masculina, assim, de, ah, não, não vou mexer com essas coisas, não, não, não vou fazer isso, não. Sim, sim. Mas fica pedindo para que a mulher faça, para que a mulher, né, a esposa ou a namorada... É um fetiche. É, bem isso. Eu não vou fazer, mas se você fizer, eu vou gostar, por exemplo, né? Totalmente um fetiche, né? Então, vai discutir o assunto. É bem isso. Verdade. Em média, quantas sessões a laser precisa para remover uma micropigmentação ou tatuagem que deu errado? Então, isso é uma das grandes perguntas. Nós já conversamos a respeito, mas a gente fala de novo. Claro. Isso é uma grande dúvida mesmo que eu recebo, assim, frequentemente, diariamente, que realmente, assim, varia de caso para caso. Mas, em média, entre quatro e oito, às vezes, até doze sessões. E depende também se o pigmento é um pigmento profissional, tanto da micro quanto da tatuagem em si. Se foi feito há muito tempo, há quanto tempo, se houve retoque, se o objetivo é a remoção completa ou é o clareamento para daí fazer uma cobertura, né, com algum outro... O disfarce que nós falamos. Isso. Agora, Felipe, já que nós tocamos no assunto novamente, muitas pessoas, elas pedem para tatuar o nome de uma pessoa e essa pessoa vem a falecer. Isso aconteceu já de você remover ou tem pessoas que não querem remover, deixar o nome da pessoa? Isso. Assim, na parte de remoção, ainda não tive nenhum caso relacionado a esse exemplo em específico, mas como eu trabalhei também por 10 anos em um estúdio de tatuagem, aparecia um caso ou outro, mas, por exemplo, está com o nome ali, né, ou no braço ou em outro local e houve o óbito, aí, às vezes, acaba colocando a data de nascimento com a data de óbito embaixo, né, acrescentando algo a mais ou, como já está o nome, saudades eterna, por exemplo, dando uma certa incrementada no que já tem. Mas, para remover, assim, é algo muito, muito raro, muito difícil mesmo. Porque, principalmente, se tatou, porque já é especial. Sim, com certeza. se, no caso, às vezes, né, não está mais aqui entre nós, eu acho que seria um motivo a menos ainda para se retirar, não ser que, às vezes, seja caso de ex-namorada, ex-marido, né, aí não tem muito o que fazer, mas pode aparecer, sim. É, porque, assim, eu gosto de namorado, de namorada, então, vejo assim, que na hora da emoção tudo acontece. Não é verdade? E o que aparecia na época que eu trabalhava com tatuagem também é essa questão de tatuar o nome ou as iniciais e daí não dá muito tempo, vem para cobrir. Aí, né, é complicado. Daí, o que acontece? O casal separou, daí arruma uma outra pessoa, daí o amor pergunta o que são essas iniciais? O que é esse nome aí, né? O que é esse nome de Felipe aí? É. Daí vai explicar, né, quem que é o Felipe, então fica sempre. Então, o namorado ou a namorada sempre vai ver aquele nome tatuado, não fica legal, né? Não, não fica legal, não fica ético. E assim... Não fica ético. E muitas vezes, às vezes, acabam fazendo somente nomes, e sim, às vezes, algum símbolo que simboliza o casal, às vezes, um faz uma chave, o outro faz o trinquinho da porta, ou vice-versa, né? O coração é de praxe. É, o coração é de praxe, ou realmente, o coração, as iniciais, ou o nome mesmo, é o que mais, né, mais aparece, assim, pra remoção. Mas tem esses casos de símbolo que entra na parte, né, de simbologia ali, mas que não deixa de estar relacionado à situação, né? Verdade. Eu conheci uma pessoa que eu, né, um casal de irmãos, e ele foi assassinado. Depois que ele foi assassinado, ainda, ela colocou, ela tatuou nas costas o nome dele. Olha! É, eu vejo, assim, que nessa situação de perder a pessoa, eu acho que você faz de tudo pra não lembrar. É. Né? Porque lembrar de um jeito ou do outro, a qualquer momento você está lembrando, mas ter algo que você vai ver o tempo todo, eu acho que... É eternizar. Exatamente, é eternizar. É. Então, tem tudo isso. mas, Felipe, você gostaria de falar algo mais a respeito do assunto? Eu perguntei tanta coisa aqui pra ele. Bom, aproveitando o espaço, então, eu gostaria de estar deixando aqui, né, o meu Instagram. Pode, fique à vontade. Muito obrigado, que é Felipe Manson Piercing. Aí, Felipe, tudo com i, Manson, que já vai aparecer o meu perfil lá, e o meu WhatsApp, que é o 449-99850612, que deve estar aparecendo aqui embaixo, e entre em contato. Tá com uma tatuagem aí pra remover? Vamos remover. Tá com um granulomazinho, uma inflamação? Vamos agendar uma consulta que eu resolvo. E se você quer uma joia de luxo, tanto em aço cirúrgico, titânio grau implante, ouro, banhos de ouro, aqui você encontra tudo. Nossa, você vai ficar impecável. Impecável. Como é o nome da clínica que você... É Pop Clean. Pop Clean. Isso, porque assim, eu sempre prezei esse ambiente mais clínico, né? Aí lá atendi eu e uma dentista, que é a doutora Beatriz, e é super clínico, tanto que é o nome, né? Pop Clean. Verdade. Vamos deixar o endereço? Isso, ele fica localizado ali na rua, perdão, na Avenida Rondônia, 3178. Bem facinho de achar. Exatamente, pessoal. Já que você gosta, né? De piercing, ou está aí com uma tatuagem, tem que remover, né? Porque aquilo está te incomodando, está te tirando o sono, te tirando a tua paz, então você agora tem o local, certo, para você fazer essa remoção. Isso mesmo. E só lembrando, Tamires, o equipamento que nós temos lá, é o equipamento com a tecnologia ND-IAG, que é o equipamento de mais alta tecnologia do mercado hoje em dia, que tem os melhores resultados. Então, assim, existe algum outro, às vezes, que possa fazer, né? Alguma remoção caseiramente ali, digamos, mas o melhor equipamento é o que nós temos em consultório, que vai resolver o seu problema. O que tem de mais top aí na área, o Felipe tem. Então é só procurar. Muito obrigada, que Jesus te abençoe. Amém, meu anjo. Eu que agradeço pelo espaço e que Deus continue e te abençoando grandemente. Amém, Jesus, a todos nós. Amém. E o programa da Tamires chegou ao final, mais uma vez, obrigada pelo carinho e pela atenção de vocês. Eu volto numa próxima oportunidade com mais um programa da Tamires somente para vocês. Beijos, abraços, que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.